Senhora só vim visitar sua filha A última vez que vi meus padrinhos As meninas do meu bairro depois de assistir Vandinha Pensei que era a única Somos únicas O que aconteceu com ele? Tava chorando por causa de futebol Hoje eu conheci a inveja Não tem como recusar essa promoção maravilhosa Ninguém, eu procurando os desenhos nas nuvens Eu pensando como vou passar o Natal e fim de ano com dois reais Minha família assim que eu coloco o pé no banheiro Quando eu vejo meu sobrinho comendo algo que eu não sei o que é Abre a boca Minha mãe Nossa filho, a academia já está dando resultados Eu Eles não colocaram a placa de piso molhado Quando sua vida está totalmente fora de controle Mas você não pode surtar Vou resumir Quinta série Eu Me dá uma folha ai do teu caderno Colega Posso não? Minha mãe conta as folhas dele Eu Queria alguém que gostasse de mim ao ponto de me ver no balde Minha música no aleatório é tipo essa imagem Oi desculpa incomodar Notei que você está comendo algo Você atrai o que fala Nossa, que medo de um pix surpresa O bolo de aniversário quando eu era criança Hoje em dia O eletricista O pai ai O chuveiro que você instalou está com problema Qual o problema? Está me queimando O aluno mais fraco do Senai Foi raspar a panela achando que era brigadeiro E comia uma colher fria de feijão batido Quando você levanta de madrugada para tomar um copo de água E as coisas fogem do controle Quando uma criança me chama de tio pela primeira vez Eu e minha prima no dia 24 Vendo a falsidade da nossa família Minha mãe chega com sacolas Eu Trouxe o que pra mim? Eu dia 24 de dezembro Me arrumando pra ficar a noite toda sentada na sala Liberdade ou solidão? Eu ainda realizo esse sonho De pular de paraquedas As respostas estão dentro de você Qualquer coisa me avise Eu com meu celular no silêncio Casa da avó no Natal Quando eu comprei no catálogo Quando eu usei no Natal O mundo já não é mais o mesmo Como cortam os cabelos das crianças de hoje? Como cortavam o mel Ficante pega o meu celular Eu Espera, preciso fazer uns ajustes Meu chefe Imagino que você veio com muita vontade hoje Eu O novo recruta no primeiro dia de serviço Legal Você acha que eu sou honesto Até me ver dividindo uma caixa de bondons Ajude o comércio local O comerciante local te atendendo Eu lembrando das ficadas do passado Corragir Pessoa que leem Pessoas que escrevem Quando você liga a luz da cozinha Às 3 da manhã Vamos lanchar? Vamos Tem quanto aí? Eu Recebi o pagamento Comprei ração Sachei a areia dos gatos Os patrões assistindo A eliminação do Brasil Mecânico Já troquei as peças Seu carro ficou novo Eu Ótimo Eu vou querer levar as peças velhas Mecânico A visão da mulher Quando o homem chega bêbado em casa Vendo matelo artesanal Dependendo da força da martelada Você é um portal pro cemitério Avon de carioca Esgoto a céu aberto Esgoto a céu aberto Veneza Eu tenho o melhor porta esponja E posso provar O que de calcinha Cientistas provando que a terra não é plana Terraplanistas tentando provar que a terra é plana Ah, mas porque o calor é melhor que frio No calor dá pra usar isso Infelizmente nos dias de hoje Isso é normal E isso é doença Tomar só uma depois do serviço Indo trabalhar virado outro dia Como fazer um jantar romântico para o seu amor no dia dos namorados Como se prepara uma bomba nuclear Quando eu estou stalkeando e sem querer curto uma publicação de 3 anos atrás Você tem que começar um dia com um sorriso e atitude positiva Eu E eu também achei que era um sorvete Agora você pode ver por onde anda Quando a empresa quer que você tenha 10 anos de experiência antes dos 20 Seu namorado é ciumento? Um pouco Meu namorado Falei pra minha terapeuta que me achava um lixo E na outra sessão ela preparou uma surpresa Deus me criando Vai gostar um pouco de café Eita Sem café eu não funciono Youtube carregando vídeo Youtube carregando anúncio Não tenho roupa pra sair Meu guarda-roupa ouvindo isso Eu tentando arrumar os problemas da minha vida Comprei um notebook e veio um coco e uma fanta Proteção por 48 horas Passa tudo otário Não incomode ele nas próximas 18 horas A breve história de São Paulo Eu e ela Você nem deve saber cozinhar Eu Tá muito calor Vou ter que botar calcinha Cabeleireiro Qual corte campeão? Eu com o coração partido Pode raspar Eu olhando as notas do final do ano Eu passando o batom pouquinho fora dos lábios Para ficar com o bacão Viajante do tempo Espirra A linha temporal Parabéns Você chegou no último mês do ano Entre meu amor Você quer milho ou água? Só vi no dia que abri a caixinha do meu celular Quem tem ainda Nem é gente Os passarinhos no ninho Tentando dormir em dezembro Minha mãe quando me vê sem celular É um milagre Quando você vai pedir conselhos para um amigo E ele começa a jogar várias coisas na sua cara Você não tem pó? Ela Ele deve estar pensando em outra Como nasce no catar o quê? Catarinense Você tem baixa auto-esima? Eu Sim Alguém me elogia Eu Meu amor Eu tô bonita todo dia Nasci sem o dom de disfarçar minha cara Quando algo me incomoda Pessoa Nossa Essa é sua filha Parece sua irmã Minha mãe Quando sua amiga baixinha fala Quando eu era pequena Minha mãe Mal posso esperar pelos dois netos que você vai me dar Eu Ainda bem que a roupa da Shein Chegou a tempo pro Natal Meus amigos quando bebem É o seguinte Vamos viajar O treinador me deixa sozinho Pra ficar conversando na academia Eu não ergue press A Crócia contra o Brasil Contra a Argentina Essa vai te ajudar na hora da prova Professor Roubaram o laboratório Os alunos Sou eu Mamãe Tô deitada aqui de boa Só vendo a cachorra se lascar no banho Entro no trabalho às 8 horas Eu às 7h47 Eram só 4 minutos E eu já estaria bêbado Agora esperando o Brasil x Argentina Não importa o quão forte você é Nesse momento você deve ter medo Eu tentando me lembrar o que eu ia fazer a 2 minutos atrás Fui sentar pra comer e perdi a fome Eu conversando com a pessoa que tem visto desativado Álcool deste lado Álcool do outro lado Eu cheio de coisa pra fazer esperando tomar coragem pra começar Quando eu uso filtro e continuo feio Já entende agora Quando eu decido fazer abdominal em casa e acordo 2 horas depois deitado no chão Oxi Eu marcando de sair Chegou o dia Quando a pessoa vem desabafar comigo e a única coisa que eu sei dizer é Complicado Eu fingindo que entendi porque já pedi pra repetir 3 vezes Ah tá Entendi nada Professores A prova não é assim tão difícil A prova Não demore com o som Olha a hora O vizinho já reclama O vizinho tá aqui Você treinou o ano todo E agora Chegou o desafio final O que eu estudei O que caiu na prova Um concreto-sauro comendo vergalhão Sogra Tá chovendo Tomara que ele não venha Eu Macha triste porque minha sobrinha dá mais trabalho que ela Atendente Vai parcelar suas compras em quantas vezes Eu É a vista Eu Atendente Organizando minhas finanças Vamos almoçar Qual foi seu relacionamento mais longo? 4 anos e o seu? O meu foi Artes não reprova Eu fazendo a recuperação de artes Minha mãe Minha filha já é adulta Não vai se perder Eu no ônibus errado Meu Deus que lugar é esse? Fiz um conceito aberto Márcia Aprendi no Irmãos a obra Não aguento mais trabalhar Eu no trabalho Boa tentativa Andin Mas eu tô vendo sua cabeça Já se passaram 3 dias Espero que a conta de luz não fique muito cara Com todo o espírito de Natal Quando minha namorada conta uma piada E eu quero ir jogar bola Quando você manda uma mensagem errada E aperta em apagar só pra mim Minhas duas permissolidades Prontas pra começar o dia Descascar batatas é a minha paixão Ninguém precisa saber da minha vida Eu no Uber Eu já fui corna seu Francisco Marque a primeira pessoa que venha na sua mente Bolso do homem Esquerdo Direito Trouxe meus 49 centavos de troco O motoboy Essa copa serviu pra mostrar Pra as mulheres Que um centímetro Já é muita coisa E que 4 minutos É tempo demais Quando eu resolvo Ir almoçar na casa da avó Se for pouco Eu boto mais Ei cara Você parece triste O que houve? O povo fica me chamando De tapioca homofóbica Na internet Poxa cara Isso tá bem errado Sinto muito Pois é mano Eu nem sou uma tapioca Começo a usar óculos Como eu fico Como eu queria ficar Eu indo no banheiro Às 3 da manhã Sem abrir o olho Pra não perder o sono Quem foi? Quem foi que fez o Manuel Gomes Querer beber veneno? Cadeia no tatuador Eu lembrando que acabou As folgas da copa Quando a festa É na minha casa E eu já quero dormir Essa gente Não tem casa não Tomando banho Pra sair Minha calça favorita Onde vamos? Não fica assim filho Em 2026 A gente tenta O exa de novo Eu esperando a pessoa Tirar foto E devolver Meu iphone A para você Não vai chorar Por causa disso né? Não Cansei de servir De assento Pros outros Quando o mano Acha que é gatão Só porque usa prata Se eu for Com uma calça Dessa pra escola Eu não passo Nem no portão Meu Deus Um alien Apoie e comércio Ao local O tênis perfeito Não existe O humor De uma mulher Durante o dia Quando a pessoa Fala uma coisa E eu não entendi nada É verdade Tomara que não Tenha sido uma pergunta Eu quando lembro Que essa semana Não tem nenhum jogo Da seleção Vou tirar um cochilo Bem rápido Em 15 minutos Eu acordo Eu 5 horas depois Onde eu tô gente? Precisa do meu CPF moço? Não? O seu já decorei Eu discordo Porém não ligo o suficiente Para apresentar argumentos Plasíveis e bem estruturados Eis que descobrem O material por trás Do martelo do Tor Fim de ano chegando E eu só penso em uma coisa Eu olhando pra minha barriga Depois de ter comido Como se não houvesse amanhã Quando você dorme Na casa da sua amiga E ela esqueceu De te dar coberta Mãe da minha amiga Tomara que ela não venha Aqui em casa hoje Eu Oi Eu esperando minha melhor amiga Ficar rica E me sustentar Pra cantar Meu Uma pedalada E vai pro futuro Porque você está sempre em casa Meu Eu em 2012 Procurando no YouTube Sereias reais Capturadas por câmeras O ruim de morar sozinho É que sempre será sua vez De lavar a louça Eu puxando a porta Que claramente diz Empurre O interior é tio No paz Passa uma galinha correndo Argentina na final Brasileiros Minha mãe Quero você em casa Em 10 minutos Eu em outra cidade Amor Envia algumas fotos sua Pra aqui Pra mostrar pro meu pai Peraí O Facebook Me mostrando lembranças Com quem eu andava Em 2017 Segundo E ainda penso Na derrota do Brasil Festa de aniversário Ah Eu voltando pra casa Terminei de lavar as roupas 15 minutos depois Eu Odeio acordar cedo Alguém Vamos pra praia Eu às 5 da manhã O brasileiro é criativo Oi boa noite Vai responder não? Tô sem internet Amanhã respondo Ok Quando eu estouro a bola Que minha namorada me deu E começa a sair fumaça azul Não sei se pego Guarda-chuva Ou me arrependo Dos meus pecados Eu lembrando das coisas Que eu e minha amiga Fizemos e ninguém descobriu Elimine um Em casa é só lacoste Ser pobre tá estragando Meus planos Você só compartilha Ótimos memes Pessoalmente deve ser Muito engraçado Eu pessoalmente Nós agora Já paguei a mensalidade Então eu uso os aparelhos Como eu quiser O Leo fica 30 minutos Sozinho Olhando pro espelho Quando tô assistindo O Senhor dos Anéis E alguém me acorda Eu chegando nas festas Bebendo em um copo Descartável Eu no dia 31 de dezembro À noite Nova atualização do Instagram O povo imediatamente O calor Deixam as pessoas felizes Eu feliz na minha cidade hoje Meu pensamento Sempre que eu viajo Pra algum lugar E se eu mudar pra cá Vou fazer um gol Pra você Eu vendo ele Pisar na bola E cair sozinho A gente foi só um rolo O rolo A pessoa que teve a ideia De usar o limão Para fazer doce Está em um ótimo lugar No céu Foto tirada Do meu Samsung Você não vai sair De chinelo não né? Eu Amor Vou sair com os amigos Ok Você quem sabe? Eu Eu vendo a Argentina Meter 3 gols Na seleção Que eliminou o Brasil Vendedor Vai pagar como? Eu Por aproximação Eu em seguida Se o prato desse Cair no chão Ele não quebra Fica lá fazendo Vuvuvuvuvu Até parar Tava na casa Da minha avó E pedi Uma bolacha Demorou um pouquinho Mas minha mãe Deixou eu fazer Olha quem já estão Descongelando Para Natal Eu no Natal indo pra casa, dos outros comer de graça Eu e minha amiga testando os filtros do Instagram Eu e minha amiga saindo pra dar um rolê na rua Amiga, você é tão fotogênica Aluga-se casa a 5 minutos da praia Se tropeçar chega em 2 minutos Meus pais, meu sonho de ser agiota Depois do Fiat Toro a Ford lança o cabrito Moço, você trabalha aqui Responda a você no lugar do moço Meu novo robô limpador, comprei num site russo Diz que limpa num raio de 30 quilômetros Nem Judas foi tão traidor como esse espelho Testei e não é meu E de quem? Eu pensando que roupa vou usar no Natal Spoilers que foram longe demais Vamos sair hoje? Vai dar não Por quê? Reciprocidade é quando A pessoa finge que me engana Eu finjo que acredito Quando passo 2 dias sem ver minha amiga Você não sabe o que aconteceu Quando você vai no pronto socorro E é atendido por um colega da escola Que nunca prestava atenção na aula Que foi? Nada 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 Burro Amiga, você tem certeza que sabe maquiar? Claro que sim As únicas tatuagens que tenho Senhor Breno Você pediu lanche? Sim Em que endereço? Rua Pedro Miranda É essa casa? Sim Então vem pegar caralho Oi Eu encomendei uma luminária com vocês Mas nunca recebi o meu pedido Solicitamos que envie uma foto ou vídeo Como prova de que não recebeu o produto Graças a Deus agora só falta o carro Eu vendo quem não reagiu ao meu story E para que quando eles postem um eu também não reaja Eu no ônibus de gastar todo o meu dinheiro com o meu look A festa fantasia foi cancelada Eu Carro e vergonha São duas coisas que eu não tenho Humano inútil Tem certeza que isso tá funcionando A Márcia falou que prefere eu do que você Apresento a vocês algo mais forte que a mordida de um leão Na entrevista de emprego Conte um pouco sobre você Precisamos te conhecer melhor Eu Se me conhecer melhor não vão me contratar Vai ficar assim só porque não deixamos coca pra você Eu Não suporto grude Eu e meu docinho Eu não fui o único que viu isso né Eu com seis anos cobrando meus brinquedos antes de dormir Tá frio ainda jubiscleito Às vezes o amor da sua vida está do teu lado mas você não percebe Quando a pessoa só me procura pra pedir favor Falso O entregador buzinando Eu Entrega meu currículo lá no teu trampo Toda tatuagem deve ter um significado A tatuagem Um travesseiro pra deitar Outro pra dormir abraçado Em perfeito equilíbrio Eu só com o dinheiro do pão Olhando os bolos e salgados na padaria Quando me acusam de algo que eu realmente fiz Sem nenhum jogo da copa pra gente assistir até sexta-feira Pelo menos eu tentei Localização Lá onde tua inveja não chega Eu Quando lembro a idade que irei fazer ano que vem Meu Deus É esse presentinho aqui que eu quero papai noel Eu pra mim mesmo Não desperdice seu dinheiro assim Você é pobre Aqui um anúncio que pode te interessar Uau Ogle Como você sabia que eu me interessaria por isso Porque você me pertence A comemoração A porta do estádio Eu no Natal indo pra casa Dos outros comer de graça Por favor Exclua minha mensagem em segredo Ok Sem problemas Senhoras e senhores Ele apagou a mensagem Único sonho que se realiza Eu prometo ter paciência em 2024 2023 está muito em cima Haverá um dia em que eu ficarei sem me auto-sabotar Mas esse dia com toda certeza não é hoje Eis que você não tem ideia de como responder a questão da prova Mas se recusa a deixa lá em branco Meu pai depois de ver 10 minutos de filme Já vi o suficiente Estou dormindo Mapa dos peixes A luz acaba na escola Pessoas Que barulho de choro é esse? Ventilador triste Como eu sobrevivi 2020? Como eu vou contar para os meus filhos? Pessoas tirando foto no chuveiro Eu tirando foto no chuveiro Golpe do cartão de aproximação Fiquei rico Tamo ganhando cachorro Agora vamos parar e fazer uma armadilha para nós ganhar E hoje que eu fui em um evento E vi um careca usando toca Sensação constante de que não sou bem-vindo Eu quero socializar Tudo muda sem uma vírgula Muito triste que não tenha vítimas Deram uma facada no garoto aqui Nossa Aff eu nem queria destruir a árvore mesmo Eu sento no banco da frente do carro O beijo Eu só levo atrás Eu a viagem toda Ele é Qual música dos jogos você gostaria que tocasse em seu funeral? Conta mais sobre aquele dia que você adotou Essa construção tá estranha Eu falo que isso É melhor que isso Minhas notificação Homem aflagrado surfando em metrô de São Paulo O cara Eu sou o Subvai Surfers Eu vendo essa cena Cupom de desconto Coloque seu cartão de crédito Em pleno 2022 E eu nunca vi os dois no mesmo lugar Perdeu tudo O drama de super choque Só existe dois gêneros Enero ou nada Estuda e dormir Dormir estuda Dormir enquanto estuda Estuda enquanto dorme Gosto do lanche bem quietinho Ok? Tu não quer vir fazer não? Usuários de Pony Meu celular vai morrer Ele tem só 23% de bateria Usuários de Android E? Eu tenho tempo Olá senhores Vaiters Quem são vocês? Já ouviu falar na iniciativa de vogados? Eu dormindo Meu pai Como que tira essa luz? Hoje não Hoje não tem jogo da copa Pode faltar tudo Menos o celular Para ver os memes Sexta-feira tem mais um jogo O funcionário O patrão Eu na casa dos outros Fingindo tá distraído Quando me trazem comida Eu contando para receber meu salário Não vou esquecer Pode ficar tranquilo Eu depois tentando lembrar Você é muito antissocial Claro que não Qual o seu sonho? Aquele momento que entro no meu quarto Deito na minha cama e fico em silêncio Finalmente Paz interior Pessoal E se a gente organizar um amigo secreto? Eu Ah não Ok Acho que tá na hora de trocar O que aconteceu com ele? Apostou dinheiro no jogo do Brasil Quando eu perco meu celular E alguém fala que vai ligar pra ele Ele está no silencioso desde sempre Minha mãe Cadê o gardanapo que tava aqui? Eu assistindo aos jogos da copa Uma lavadinha e já tenho presente de natal da minha sobrinha Minha amiga Qualquer dia desses eu vou te visitar Eu Mentirosa Eu com minha mãe antes de pedir dinheiro Minha cara quando me perguntam sobre a faculdade Gostei de você humano Vou lhe escravizar por isso Sempre tem aquela pessoa Que chamava você justo pelo nome que você não gosta Eu lembrando que ainda não surtei esse mês Parabéns guerreira Esse print representa tanta gente Tem alguém me gritando no portão Eu tô fingindo que é não tem casa Sou eu Não sabia que era assim que abastecia o caminhão pipa Vivendo e aprendendo A melhor comida do mundo é a de vó Meus futuros netos comendo minha comida Ninguém Eu usando fones de ouvido com fio em pleno 2022 Vendedora Pode experimentar Eu Fico pequeno Ai Meu lanche veio todo bagunçado O motoboy Alguma coisa Ai me distraindo por 5 segundos Pronto esqueci Eu Me levanto Meu cachorro Onde a gente vai? Teu cachorro é fofo Vou falar pra ele Essa foi a reação dele Vó Você viu meu fone Jogo do Brasil às 4 horas Eu às 8 horas Quantas vovós trabalham para fazer Essa capinha de crochê Pra proteger o estádio Cansada e sem ânimo Mas com espírito natalino Quando cancelam um rolê que eu não queria ir Puxa que pena fica pra próxima Obrigado meu Deus Minha mãe Minha mãe O que eu te mandei fazer? Eu Espera Vamos tirar uma foto da comida pra postar Eu Criança quebrando a casa e bagunçando tudo Ah mãe Isso é sono Você tá doidinho pra faltar amanhã no serviço né? Não tô não Eu no reveio arrasando com minha roupa preta e minha simpatia Quando você tá com sede e vai beber água Mas acaba encontrando coquinha Parece que encontrei ouro por aqui Preciso sair do sedentarismo Vou fazer uma caminhada Cinco passos depois Cansei Queria uma coquinha pra refrescar Quando falta um minuto pra acabar a aula E o professor começa a passar exercício E tinha gente pensando que era CGI Vif desce uma barrinha Qualidade do vídeo do Youtube Qualidade da propaganda do vídeo Como ter calo Errado Certo Quando eu consigo Banco alto na janela A vida é injusta Eu Abro pacote de bala no meio da escola Os cara que eu não via há 3 anos Coé mano Tu sabe que eu sou teu amigo a mó tempão Sua cidade é perigosa Rapaz É sim Tipo quanto? Tipo assim Nunca tome chimarrão enquanto tu dirigir Você tem algum defeito? Sou meio preguiçoso Preguiçoso quanto? Dá um pulinho aqui na água pra eu testar um negócio Quando eu morar sozinho Quando a vida te dá uma segunda chance Eu pisei Eu pusei no chão enquanto a tia da limpeza estava limpando Dica de como se divertir como um adulto no final de semana Eu dois minutos depois de sair de casa Será que eu tranquei a porta? Meu cérebro A pessoa ansiosa quando compra algo online Objeto saiu para entregar ao destinatário Neymar feliz igual a Brasil todo feliz Eu no primeiro dia na casa da minha sogra Algo mais para lavar Todo lugar tem uma garota vestida exatamente assim As pessoas que nasceram em dezembro comemorando o aniversário O homem moderno é assim Um lado bom de bola e o outro lado bom de cama Milhões viram a massa cair Mas apenas Newton perguntou o porquê Poderia verificar quieto Agora tenho que aprender um monte de fórmulas Quando você está estudando muito E percebe que chegou a hora de parar Nem na derrota o brasileiro perde a piada Sem dinheiro, mas com unhas lindas Não consigo descrever o quão empolgante foi esse jogo do Brasil Uh Eu, procure meus sintomas no Google Google Dragão é para os fracos Nordestino faze um galo de briga Minha irmã o tempo todo Minha irmã quando precisa de um favor Daqui a pouco começa a falsidade Te quero no meu 2023 Minha mãe A vizinha disse que você que jeepi bêbado ontem Eu Três horas me arrumando pra ele ir assim Beleza não vou mais se incomodar Cinco minutos depois Oi Os pais trabalham para o dar o melhor aos seus filhos Os filhos Eu depois de falar que estava de dieta Meu e o interior me segurando Se acalma que você não tem dinheiro pra pagar advogado Meu gato cinco minutos depois de eu dar banho nele Diz que é minha amiga Mas não faz um bolinho de cenoura pra mim Os de verdade eu sei quem são Todo mundo em 24 e 31 de dezembro Eu, aqui tenho nada pra fazer Minhas atividades da escola ouvindo isso Se sua mãe não te ensinou isso Então você não foi criado direito Quando o motorista faz uma curva muito rápido Eu Eu com cinco anos querendo ser igual o Vegeta Eu agora Todos nós conhecemos alguém que tatuou umas meias Quando você não sabe Se é o Homem-Aranha ou o Venom Chit confirma Neymar de volta ao Brasil contra a Coreia do Sul Brasileiros É hora do show Coreanos Impossível que alguém esteja acordado tão cedo em pleno domingão Eu Vai no vizinho e pega um martelo emprestado pra mim Minha ex-mã se achando-a bonita só porque sabe andar de moto O que você responderia aqui? Não dá tu sem dinheiro Mas você recebeu ontem Eu e quem? Desenho que você nunca entendeu nada mas mesmo assim amou Vou parar com o refrigerante Eu na hora do almoço O técnico da Bélgica tentando estimular a equipe Minha amiga baixinha passeando com o namorado dela Minha carta pro Papai Noel tá pronta Querido Papai Noel, socorro Eu cantando enquanto tô no banho Os potes de shampoo Nossa que cabelo lindo Deixa eu passar a Indo levar a mina na casa dela às 2 e 99 da manhã Minha mãe apos achatar uma panela de pressão na minha cabeça É pró teu bem Minha opinião publicamente Minha opinião sinceramente Não é possível que dessa vez vão me encontrar pra tomar banho Vazou imagens de xadrez 2 Aparentemente será em mundo aberto Quando você tá matando aula e vê a sua mãe na rua Admita, você já tentou dormir de novo só pra saber o final do sonho Eu abrindo cortina da manhã e o sol batendo na minha cara Como minha namorada dizia Animais fantásticos e onde habitam Lembra da lâmpada da pichar? Essa é ela hoje em dia Eu observando um duelo entre duas formigas pela migalha do meu pedaço de bolo Considere isso um aviso Considere isso um aviso Amigo, sinto muito Tenho família e não quero morrer Vive em um abacaxi e mora em Chernobyl Boba esponja cabeça bugada Imagine a felicidade dos cegos ao ver esse emoji Quando eu tiver um carro e alguém reclamar das minhas músicas Parece que o gato tá segurando uma metralhadora Quando eu decido fazer exercício Lá era Delvício Agora tá explicado Como todo mundo vê os girafales Como a dona Florinda vê Agente imobiliário Morreu 20 pessoas nesta casa Família de filme de terror Aproveitam seus namorados meninas Pois a época de pipa tá chegando Homens quando ficam na frente de um espelho Não desista Sempre haverá uma luz no fim do túnel Ninguém pode me parar E aí Magia é o cacete Te sento a mão na cara Demoro no banheiro E saio sem estar com o celular Meu pai Youtube Existe Criançada Mulher gostosa e pelada Achei essa luta muito equilibrada Uma vez o Kratos batia E o outro autor apanhava Minha mãe Vendo eu tomar 4 cerveja Em 10 minutos Disseram que minha avó Parece o Faustão É no momento do parto Que a mulher Conhece a dor De um homem gripado Quando você tá tão louco Que prende você mesmo Quando você decide Deixar o cabelo Crescer E percebe Que virou o leão do pica-pau Alguém tem figurinha Disso ou pode fazer Amanhã eu faço E pone caiu na pia Nokia caiu na pia Foto no Instagram Vem na praça Semana sem feriado Jogos da seleção Não tem mistério É só chegar nelas Com a gente sempre funciona A vida imitando a arte Vou te perguntar algo Mas quero que você seja sincero Chega dia 30 Para pagamento do 13º salário O patrão Eu Jogando no trabalho de novo Só um segundo Vou enfeitar o chefão agora Pronto Voltei Eu tentando entender Por que devo mais do que eu ganho Eu quando lembro Quanto anos vou ter Na próxima copa Eu e os meus amigos Quando saímos Leia cuidadosamente Só te daremos um formulário Tudo bem Nome João Silva Sobrenome Quando eu saio Com meu amigo TikToker E ele começa A dançar na rua Eu depois de arrumar A casa Fico muito chato Tá sujando Ai não né Acabei de limpar Isso aí O que foi pra frente Na tua vida Nesse ano Eu É menino Ou menina É comida Quando cai um Dinheirinho Na minha conta Esse é meu único desejo Acho que mereço Comer algo diferente Hoje Eu depois de comer Tudo o que tinha Dentro de casa Quero algo doce Pisque bem rápido E veja o que ele faz Eu Nas redes sociais Eu pessoalmente O Chris envelheceu E a Rochelle Não tá Ai os poderes Dos produtos Ivone Apartou A pediu Para comprar Alguma coisa Verde e amarelo Para usar Durante os jogos Do Brasil Agora tá brava Vai entender Ninguém Meu pai na sala Vendo vídeos Do último volume Mas não deveria Eu passei Idoso Ou jovem Você que enxerga bem Me fala qual ônibus Tá vindo ali Eu tentando enxergar E eu com meu Galaxi Podcast Brasil fez 4 a 0 No primeiro tempo Hoje o brasileiro Tá assim Aqui vemos duas preguiças Uma olhando para a outra Primeiro dia Como veterinário Eu O que parece ser o problema Gato Me ouve Eu Sim Mas aonde Não devo nada A ninguém não Tu tranquilo Comigo mesmo Meu banco Isso aqui resume O nível da sorte Que eu tenho na vida É só uma amizade Da escola é passageira Eu e minha amiga Em 2077 A água fervendo Eu comendo Miojo cru Amor Vamos economizar Esse mês Cinco minutos Depois Quando chegam as compras Que eu fiz pela internet Precisa do meu CPF Não Eu já decorei O céu Um dia você é jovem E no outro Se irrita com alunos Do ensino médio Que vão fazendo bagunça No ônibus Todos nós temos uma amiga Que é ciumenta assim Não fale comigo Vai falar com sua amiguinha A amizade moderna é assim Amiga Eu tô lascada Eu também tô Minha amiga Liga por vídeo Ai Eu Tá vou ligar A gente na chamada Falando mal dos outros Eu achei que ela tava De vestido preto Com as mãos na cintura Correia do Sul Já está segurando A taça da Copa O que você gosta De fazer Nos seus dias de folga Eu Neymar Procurando Aqueles que falaram Que o Brasil Era melhor sem ele Seleção Brasileira Correia do Sul Eu tentando Sair bem nas fotos Meus olhos Nunca mais tirem Essa camiseta A azul é amaldiçoada Eu esperando Algum amigo Me convidar Pra beber de graça E assistir O jogo do Brasil Paguei as contas E não sobrou Dinheiro da roupa Do Natal Porque esse cara Tá jogando De máscara Este é o Osvaldo O anestesista Lá vem a pessoa Que falava Que o Brasil Era melhor Sem Neymar Cachorro Quente Vendido Em estádio Da Copa Do Mundo Xiaomi Testa bateria Que vai de 0 A 100% Em 15 minutos E fone Também faz isso Só que ao contrário Você não pode tirar Assim as pessoas Da sua vida Eu Sai capeta Quando você dorme Na casa da sua amiga E ela esquece De te dar coberta Eu e minha intuição Vendo algo acontecer Exatamente como imaginamos Eu chegando em casa Depois de 70 ligações Perdidas da minha mãe Todo trio de amigas É formado por duas Sessatas E uma barraqueira Que adora uma confusão O que dá vontade De fazer Quando o meu celular Trafa Eu vendo a seleção Fazer 4 gols No primeiro tempo E nenhum no segundo Quando alguém Fala uma qualidade De mim Que eu nem tenho Eu É desse jeito mesmo Eu sinto saudades Do seu perfume Eu vendo ele 200 reais Invasão de pernilongos E aumento de casos De dengue no país Meu aliado Nesses momentos Eu saindo na rua As pessoas Milagre saiu da toca Eu Eu e o caixa Se olhando Enquanto o meu cartão É processado Qualquer coisa Me avisa Eu com meu celular No silencioso Você gosta de açaí Eu Os jogadores Quando a câmera Dá close no rosto deles Quando vou ajudar Meu pai na obra E a mulher do patrão Fica me olhando Correia do Sul Marcou o primeiro gol Mas Brasil Já fez 4 Dormindo Dormindo Cerebro Você podia ter dido isso Há 3 anos atrás Transformando imagens Aleatória Em anime Dia 4 Eu tentando explicar Que o sinquestro Foi por puro amor Que não precisa ter medo O almoço Tá pronto Cadê o Donald? Estão aumenta o preço Dos jogos no Brasil Eu migro minha conta Pra outro país Pra pagar mais barato Nos jogos Estão Eu com 9 anos Com uma tarefa Para entregar Em 4 dias Eu agora Com uma tarefa Para entregar Em 4 horas Meu pai Se você rir É porque Tá metindo A cara do meu pai Meu celular Memes que eu salvo E não uso pra nada Agora os padrões Foram longe demais Alguém sabe Algum feitiço Pra espantar a solidão Eis que seu gato Mija na sua TV E você precisa Dar uma lição Você se liu de fácil Claro que não O amor É só um fute Com os parças Já falei que não Festa à fantasia Mulheres Eu vou me fantasiar De princesa Homens Eu lendo minhas Mensagens antigas E vendo como eu escrevia Esse jogo Da cobrinha É muito legal Se louco Tem décimo A ganância Que te move É a mesma Que te mata Aí a pessoa diz Pode contar Comigo pra tudo Aí você pede Dez mil reais E ela diz que não tem Eu com medo De chegar Alguma notificação Quando tô mostrando Algo no meu celular Te amo Mas às vezes Dá vontade De fazer isso Com você A juventude De hoje Nunca irá saber O sabor disso O sabor é horrível Quando você se sentir Idiota Lembre-se Que esse urso Por lá Estava morrendo De frio E pensar Que a Márcia Ficou famosa Às minhas costas Impossível Você morar Em uma cidade Por anos E não saber Nem o nome Da sua rua Eu Observe Quando ninguém Acredita em você Acontece tudo Que você falou Eu avisei Né Quanto mais você Olha Melhor fica Querido papai noel Nesse natal Eu quero o senhor Pague a minha fatura Do cartão Eu imaginando Uma história De amor Com uma pessoa Que eu conheci Há quatro dias Quando o jogo Liberta uma skin De graça A enfermeira Desculpa Demora Eu Sem problemas Eu sou paciente A enfermeira Eu Fazendo Boa de besta Perdi ele Sempre que eu posso Eu tento seguir A filosofia De vida Do Julius Se você não compra Nada O desconto É maior Quando você Tem que sair Do hotel Há meio dia E seu voo É às seis horas Lucas É melhor Você passar Naquela prova Ou você Me esqueceu Como mãe Tá bom mãe E aí como foi A prova Quem é você Em um relacionamento Sério Um é tava Aqui em casa Ontem Sogra Vai pra casa Que horas Eu com o pijama Da filha dela O rolê Foi cancelado Eu Que triste Tava me arrumando Pra ir Ah hein Só consigo dormir Na minha cama Eu Eu quando acordo E tento decifrar Os meus sonhos Será que foi um sinal Falta muito Pro jogo De sexta Feira Só penso No exa Quando você Pede uma pizza E chega Visita Calor Ah Eu Vou tomar Uma coquinha Do que você Tem medo Eu Outros Adolescentes Ai mãe Não me dá a mão Na rua Que vergonha Eu com a minha mãe A gente tava Procurando o Bruno A uns 15 minutos De E ai a gente notou Que ele tava Nos ajudando A encontrar Ele mesmo A uns 10 minutos Rindo Mas com respeito Aquele momento Quando você Acorda E fica Uns 10 minutos Sentado Na cama Tipo Correios Sua encomenda Saiu pra entregar Eu esperando O carteiro Cara Eu escrevi Errado Não Você escreveu Certo Não Eu escrevi Errado Mas quero saber Se escrevi Certo Mas você Escreveu Certo Não Eu escrevi Errado Eu amo Dormir É como Ignorar A realidade Eu dia 31 Os tatus Do whatsapp Da minha mãe Motivo De eu Nunca arrumar Briga Na escola Se tu Apanhar Na escola Chegar Aqui Tu Apanha Me manda A foto De ontem Deve ter Ficado Da hora A foto Cara Que usa Ultima Eu Quando Foi criado Para quedas Pessoas Em 1796 Mundo Sendo Destruído Na missão Principal Eu Ajudando Um Lenhador A conseguir Flores Para a esposa Na missão Secundário Anão Negro Quão Carente Você Tá Eu Tênis De mesa Para uma Pessoa Namoré Alguém Que hidrate O seu Cabelo Filmes De terror Imagem Na caixa De cigarros Valeu Pelo Print Da Temperatura Nem percebi Que tava Frio Que isso Lé Que tamo Junto Spoiler Sua vida Só piora Daqui Pra Frente Among Us Na Sala A Comida Está Uma Delícia Vovó Muito Obrigado Você É a Melhor Vó Do Mundo Pernilongo Depois De ver Seu Parça Ser Queimado Na Raquete Fascinante Eu Ligo PC As 3 Da Amanha Pra Fazer A Tarefa Que Esqueci Visão Do Atker Que Espiona Pela Webcam Mãe As Garotas Disseram Que Não Sou Bonito Como Você Falou Homens Homens Tem Vergonha De Gemer Meus Amigos No Discorde A Pedra Lhe Oferece Um Energético Aceitas Questão De Matemática Na Prova Eu Pulando A Questão Utilizando O Você Descobriu Na Questão Interior Eu Que Pesadelo Horrível Sonhei Que Tinha Comprado Um Notebook Da Positivo Ladrão Me Assaltando A Mão Armada Eu Que Imaginei Um Cenário Exatamente Assim Há Três Anos Atrás Enfermeira Doutor Estamos Perdendo Ele Médico Bate O ponto E Vai Embora Não No Meu Turno Minha Mãe Se For Clunar Cartão Pelo Menos Disfarça Eu Aluna No Fundo Quebrando Moleque Professor Vai Dar Namoro Quando Você Deixa Os Morangos No Fundo Da Geladeira Um Mês Inteiro Eu Lendo Minhas Mensagens Antigas E Vendo Como Eu Escrevia Fim De Jogo Eu Indo Responder Bem Você Cinco Meses Depois Quando Eu Estou Rindo E Do Nada Imito Um Porco O Pou Que Você Deixou Sem Comida E Sujo Quer Saber Um Bom Chá Para Calvície É O Chapéu Nem Parece Que Você Come Muito Eu Só Abrindo Apetite Muito Filme Inteiro O Penúltimo Romântico Da Terra Porque O Último Sou Eu O EPSA Eu Não Sei Só Sei Que Já Tem Mais Uma Folda Garantida Tentei Fazer A Vandinha Arnas Se Tá Ruim Pra Mim Imagina Pra Quem Pagou 600 Reais Na Camisa Oficial Pra Mim O Goleiro Da Croacia Tá Assim Minha Cara Depois De Me Empolgar De Comprar Uma Camisa Do Brasil Pelo Menos Nosso Uniforme Não Parece Pano De Piquenique Assim Já Pode Entrar Goleiro Da Croácia Nossa Ver O Richalisson Chorando É De Partir O Coração Quando São Três Da Manhã E Alexa Diz Sinto Muito Não Entendi Direito Repita Novamente O Sonho De Consumo Das Crianças Da Minha Geração Minha Empolgação Para As Festas De Fim De Ano Eu No Banheiro Vendo Memes Em Vez De Limpar A Bunda Como Inserir Uma USB Errado Errado Correto Eu Pensando De Onde Vou Tirar Dinheiro Para Comprar A Roupa De Dezembro Graças A Deus Agora Só Falta O Carro Eu Vendo Quem Não Reagiu Ao Meu Story Para Que Quando Eles Postem Um Eu Também Não Reaja Alunos De Ensino Médio Na Vida Real Alunos De Ensino Médio Na Netflix Eu Depois De Sair Da Academia Quando Você Faz A Comida Sozinho E Explica Em Voz Alta Tudo O Que Faz Como Se Fosse Um Tutorial Do Youtube Cada Vez Mais Esquizofrênico Eu Doutora Meu Estômago Tá Doendo Muito A Doutora Já Tentou Comer Capim Mãe Meu Filho Vai Pra Escola Pra Estudar O Filho Chego Na Auto Escola Dirigindo O Instrutor Eu Na Beira Da Piscina Vendo Como As Crianças De Cinco Anos Sabem Nadar E Eu Não É Apenas Um Filme Não Vou Chorar O Filme Minha Sogra Que Horas O Seu Namorado Vai Embora Eu Meu Cérebro Faz Eu Por Que Meu Cérebro Não Sei Só Faz Eu Passa A foto Que tiramos Ontem Na Festa Por Favor A Foto Quando Minha Mãe Penteava Meu Cabelo Antes De Ir Pra Escola O Motorista Vendo Você Correr Para Pegar O Ônibus Enquanto Ele Acelera Não Vou Um Dia No Trabalho Meu Chefe Ontem Veio A Dua Lipa Eu De Cabelo Amarrado Abrindo A Bala Devagar Pra Não Fazer Barulho Meus Amigos Eu Querendo Amadurecer Ai Vejo Isso Quando Faltam Dois Quarteirões Para Chegar Em Casa E Você Começa A Perder A Batalha Meu Pai Feio E Sociável Minha Mãe Linda E Tímida Eu Feio E Tímido Assim Vê O Mundo Quem Mede Menos De 1 65 Pessoa Que lava A louça Em Ordem Aleatória Diabo No Japão Sabe Como Vender Alimentos Visita Chega Vem Vem Casa Eu Eu E Vou É Pro Meu Quarto Aproveitando Meu Dia De Atestado Faltou Essa Nuvem Porcaria De Adaptação Mano Na Moral Não Me Irrita Não Senão Você Vai Querer Conhecer Meu Lado Ruim Meu Lado Ruim Numa Vime Mais Homem Coloca O Livro Do Guinness No E Liquidificador E Bate Todos Os Recordes Quando Eu Derrubo Uma Coisa E Pego No Ar Antes De Cair No Chão Eu E A Neblina Na Disputa Pra Ver Quem É Mais Embaçado Porque Completamos Anos A Cada Doze Meses Se Nascemos Aos Nove O Ser Humano Sempre Passando Dos Limites Fala Se Não É A Cara Do Pai Eu Esqueço De Cortar A Unha Meu Pai Vai Pintar De Que Cor Minha Mãe Que Barulho Foi Esse No Banheiro Eu Depois De Tentar Dançar O Piseiro E Escorregar No Molhado Graças A Deus Mais Uma Conquista Agora Só Falta A Moto Era Pra Nós Estar Junto Até Hoje Mas Você Esperou Eu Dormir Pra Mexer No Meu Celular Quando A Trinca Do Banheiro Está Quebrada E Seu Amigo Te Ajuda Ficando Na Porta Quando Você Tem Gato E Esquece De Sacudir A Roupa Antes De Sair Cinco Anos De Academia Malhando Todo Dia Passei Um Mês Sem Ir Como Vão As Coisas Por Ai Eu Eu Sobrevivendo A Um Dia Chuvoso Essa Mozzarella Que Ficou Esquecida Meio Século No Fundo Da Minha Geladeira Ainda Está Boa Para Consumo Não Está Dinheiro Não Compra Felicidade Mas A Pobreza Também Não Compra Porra Nenhuma Quando Você Ignora Um Pequeno Problema E Ele Se Torna Vou Fazer Uma Caminhada Preciso Sair Do Sedentarimus Seis Minutos Depois Cansei Quero Uma Coquinha Gelada Pensei Que Eram Patinhos Quando Eu Estou Bêbado E Lembro Que Eu Era Do Grupo De Jovens Da Igreja Nunca Mais Jogo Uno Com Estudante De Direito Eu Na Academia Pensando Se Vale A Pena Crescer Natural Eu Com Sete Anos Ouvindo Meu Vou Me Contar Que A Mula Sem Cabeça Mordeu Ele Meu Amigo Olhando Pra Mim Depois De Ter Apanhado Da Mãe Dele Vai Embora Eu Melhorando Minha Saúde Mental Sem Fazer Terapia Salário Caiu Quando Lavo Prato E Pega Em Comida Molhada Quando Eu Mando KKKKK Essa É A Minha Cara Atrás Do Celular Dinheiro Não Traz Felicidade Eu Com Dinheiro Foi Dormir Pra Descansar Sonhei Que Estava Trabalhando Um Garoto Vendo A Foto Que O Pai Tirou Vai Todo Mundo Arrumado Imagina Pode Ir De Boas Estou Tão Bonito Hoje Deixa Eu Tirar Uma Foto Deixa Pra Lá Por Favor Deus Que Eu Não Encontre Nenhum Colega Da Escola No Mercado As Vendedoras Das Lojas De Rico Pegando Busão Para O Trabalho Eu No Consultório Médico Enquanto Minha Mãe Explica Meus Sintomas Ufa Ainda Bem Que Chegamos Em Casa Quase Que Me Cago No Parque Para De Rir Mano Tô Falando Sério Eu Quando Eu Corto O cabelo E Fico Me Achando Gatão Tenho Medo Que Comece Um Apocalipse E Eu Não Tenha Uma Camisa Dessa Quando Você Move A Cabeça E O Filtro Desaparece Te Amo Porque Você Namorou Outra Antes De Me Conhecer Então Eu Com 20 Anos Abraçando O meu Ursinho De Pelúcia Porque Tive Um Pesadelo Eu Bato O cotovelo Todo O meu Sistema Nervoso Quando Sua Namorada É Baixinha E Brava Que Maravilha Assentos Reclina Vez Quando Você Entra Na Piscina Mas Não Sabe Nadar Mãe Não Tem Nenhum Casaco Pra Mim Tudo Bem Pode Pegar O Casaco Do Seu Pai Eu Na Faculdade Indo Fazer Grupo Com O Senhor De 50 Anos E Um Moleque De 17 Cada Um Leva Alguma Coisa Pro Churrasco Eu Chegando Com Um Refri Barato Maior Ilusão Da Vida Achar Que Depois Que Começar A Trabalhar Você Vai Ter Dinheiro Eu Acordando Com 15 Prince E Um Achei Que Você Era Diferente Me Esquece Minha Mãe Ainda Não Notou Como Eu Queria Estar Hoje Formatura Do Médio Formatura Na Engenharia Eu Ganho Um Calendário Eu Em Seguida Vamos Ver Quando Cai Meu Aniversário Ele Não Quero Te Ver Nem Pintada De Ouro Eu Indo Pintada De Prata WPP Apoliza E Tira O Online Eu Respondo De 3 A 7 Dias Úteis Alguém Me Liga Eu Desligo Eu Por Mensagem O Que Era Vou Casar Com Ele Ser Tratada Como Uma Rainha Dois Meses Depois Pai Tu Com Medo De Fantasmas Gustavo Já Te Disse Que Não Existe Fantasmas Quem Anda Te Dizendo Isso A Empregada Corre Por Que Não Temos Empregada Você É Muito Emburrado Claro Que Não Sou De Boa Eu O Dia Todo Saindo Escondido De Casa Vi A Mulher Que Conhece Minha Mãe Batman Corriga Matando Civis Inocentes Corriga Matando Héroes Mataram Coringa Tem Uma Nota De 20 Dólares De 1914 Quando Acha Que Ela Vale Vale 20 Dólares Meu PC Depois De Dois Atomos De Poeira Entrar Nele Todos Nos Vamos Morrer O Filhão Tem Um Tem 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 O Zap Pro Pai Pai Eu Já Falei Que Não Tem Whatsapp Pra Esse Nokia Site Pede A Data Do Meu Nascimento Eu 27 De Setembro De 1491 O Site Tá Joia Personagens Que Só Apareceram Pra Fuder A Vida Do Protagonista Mãe Você Pode Me Levar Para Ver A Homem Formiga 3 No Meu Aniversário Você Vai Fazer 20 Anos Já Devia Estar Trabalhando Professor Não Rabisque As Mesas Alunos Do Fundão Você Sabe Que O Lanche Vai Ser Bom Quando O Restaurante Tem Mesma Vib Quando Avelhinha Simpática Me Diz Que Sou Um Rapaz Bonito Professor Professor Educação Física Porteiro De Uma Barba Um Personagem De Games E Deixa Ele Muito Mais Fodão Traficantes Ministério De Segurança Pública Ladrões De Celular Pai Da Vítima De Latrocínio Você Você A Cara Do Ex-Marido Da Fiona Antes Do Xer Uma Pedalada E Você Viaja 33 Anos Para O Futuro Mãe Filho Você Já Pendurou As Roupas O Filho Não Eu Não Fiz O Dever De Casa Primeiro Que Nem Em Casa Eu Moro É Apartamento Eu Disse A A A Vou Roubar Todos Os Seus Dados Eu Risada Assunto Sério Vou Adotar Um Pássaro Pois Eles São Mais Tranquilos O Passarinho No WhatsApp Quando A Gente Se Ver Pessoalmente Você Vai Sentir A Pegada Do Pai Pessoalmente Mão Ex Colega Da Escola Eu Mãe Deixa Eu Sair Não Vou Voltar Com Ex A Fome Dos Teve Depois De Minerar Por Cinco Horas A Fome Dos Teve Depois De Pular Cinco Vezes Piratear O Jogo Da Nintendo Piratear O Jogo Do Bora Tomar Uma O Último Piolo Na Cabeça De Um Cara Careca Uma Barba Muda O Olhar Do Homem Criança Vou Querer Um MC Lanche Feliz Eu Olhando Ela Com Uma Coroa Do BK Quando Chegar Em Casa Vou Fazer O Que Tenho Que Fazer Quando Chego Enfim Te Encontrei Impostor Eu Impostor A Cópia Barata Aqui É Você Aqueles Personagens Que Na Vida Real Ficam Mais Bonitos Porque Ele Tá Chorando Deve Ter Terminado O Namoro Professora Que Cheiro De Bosta É Esse Moleque Que Cagou Nas Calças Eis Que Você Começa A Fritar Carne E Seu Cachorro Sente O Cheiro Picolé De Coxinha Agora A Nasa Vem Te Buscar Tá Com Fome Tu Sim Beleza Então Janta Logo Que Tu Chegando Pessoa Você Entendeu O Que Eu Falei Eu Entendi Sim Pessoa Então O que Eu Falei Eu Minha Mãe Sua Tia Quer Falar Com Você No Telefone Eu Não Quero Não Obrigado Eu Cinco Segundos Depois Bença Tia Isso Que Dá Pular Cerca Vamos Parar De Comprar Coisas Inúteis Cinco mil depois A Única Incheção De Saco Que Eu Queria Ter Na Vida Hoje O dia De Trabalho Foi Cansativo Eu No Trabalho Bruto Por Fora Fofo Por Dentro O Importante É Não Ver A Cara Os Donos De Gato São Tipo Ele É Tão Fofo Como Minha Família Quer Me Ver De Branco Como As Coisas Vão Indo Quando A Menina Se Acha Só Porque Tem Um Corpão Eu Inclino O Celular Em 0,0003 Graus Tela Vou Deita Quem Diria Que Hoje Em Dia Os Dentes Do Máscara Iria Virar Moda Eu Rindo Da Minha Própria Lábia Antes De Enviar A Mensagem Os Dois Claramente Estão Mançando Mensagem Pras Manas Dizendo Tem Alguém Com A Mesma Roupa Que Eu No Metrô Maldita Renner Adotado Mas A que Custo Quando Você É O Próximo Da Vila E Sua Mãe Ainda Não Apareceu Quando Você Gasta 30 Conto Pedindo Um Lanche E Descobre Que É Ruim Puxa Vida Amiga Tomando Banho De Piscina E Nem Me Convidou O Que Você Assiste Tanto Nesse Youtube Eu Como Disfarçar Calvície Com Lápis De Olho O Que Pode Ser Pior Que Um Coração Partido Pisar No Rabo De Um Cachorro E Não Ter Tempo De Explicar Que Foi Sem Querer Então Foi Por isso Que Os Orelhões Sumiram Eu Eu Na prova Tentando Lembrar Em que País Foi A Revolução Francesa Espera Vamos Tirar Uma Foto Da Comida Para Postar Eu Como Motivar Alguém Vai Lá Você Consegue Boa Sorte Va Que É Sua Eu Duvido Professores A prova Não É Assim Tão Difícil A Prova Antigamente Hoje Em Dia Desse Jeito Quem É Um Bom Garoto Não Tenho Ideia É Você Eita É Sério A Combinação Perfeita Quando Chega Visita E Não Dá Tempo De Correr Pro Quarto Eu Só Consigo Pensar Numa Marmitex De Isopor Mas O Inimigo É Muito Debochado Mesmo Aconteceu Uma Coisa Preciso Te Contar Fala Ai Preciso Economizar Esse Mês Dinheiro Cai Curiosa Ouvi Gritos Na Rua Mãe Olha Que Engraçado Esse Meme Minha Mãe Foi Despedido Da Pet Shop Não Sei Por Que Acho Que Não Gostaram Os Ubers De Moto Estão Se Superando Pode Cortar Moço Eles Nunca Me Deram A Senha Do Wi-Fi Mesmo Porque Meu Estômago Está Doendo Eu Às Oito Da Manhã Quando Eu Já Tenho Gastado Todo Meu Dinheiro Um Garçom Fala Essa É Por Conta Da Casa Cara Eu Depois De Sonhar Com Algum Bicho Deixa Eu Ver O Significado Disso Eu Me Engasgando Com A Própria Saliva Do Nada Quando Eu Esqueço O Que Estava Fazendo E Meu Berk Está Vindo De Lado Só Tem Duas Coisas Que Eu Não Gosto No Transporte Público 1 O Transporte 2 O Público Minha irmã Foi em um encontro Com um rapaz Que trabalha Numa Fazendo Aí Ele Levou Um Queijo De 12 Quilos Para Presentear Ela Finos Finos Senhores Não Sei Por que Minha Rinite Ataca Toda Vez Que Eu Me Deito Para Dormir O Ventilador Da Criatura Mãe Limpe Seu Quarto As Pessoas Estão Vindo Para O Churrasco Eu Procurando A Churrasqueira No Meu Quarto Não Vou Mais Gastar Dinheiro Com Besteiras 30 Minutos Depois Essa Tá Fraca Meia Hora Depois Deixa Eu Tomar Um Gole De Café Pra Ver Se Dou Uma Animada O Gole De Café Meu Cachorro Vendo Eu Chamar Ele Pra Passear Com O Shampoo Na Mão Aproveita Que Você Jovem Tem Bastante Energia Eu Todos Os Dias Mais Que Uma Empresa Nós Somos Uma Família Pensa No Ventilador Bom Eu Vou Te Encontrar Vendedor Vou Colocar Isso Aqui Pra Eu Não Esquecer Eu Depois De Uma Hora Tentando Lembrar Existem Dois Tipos De Pessoas As Normais Eu Sei Que O Universo Tá Preparando A Pessoa Certa Pra Mim O Universo Eu Tô Não Existe Filho Preferido Os Pés Das Minhas Amigas Depois Do Rolé Chegou Minha TV Novinha Da Chopper É Tão Magrinho Nem Deve Comer Nada Eu Quando Me Mandam Fazer Algo Que Eu Já Tava Indo Fazer Quando Está Calor E Você Não Consegue Dormir Eu Finalmente Me Deito Pra Descansar Algum Cachorro Da Vizinhança Testando 1 2 3 Au Au O Cara Invadiu O Windows XP Bem Vindos Ao Módulo Prático Do Curso De Perseguição De Motos Sou Professor Do Guivaldo Vem do Espelho Nunca Usado 100 Reais Você Acabou De Usar Elite Vinho Reflexo Pago 50 Qual O Problema Tem Medo De Relâmpagos Não Gosto Muito Do Que Vem Depois Vem Trovada Catuga Vocês Também Tem Esse Dedo Torto Todo Sonho Tem Um Significado Meus Sonhos Tudo Que Escreveram Aqui Irá Se Realizar Que Nenhum Desejo Da Que Se Realize Eu No Meu Quarto Ensayando Meus Passos Do Tiktok Pro Carnaval Tive Saindo No Shopping Com Uma Senhora Era Sua Avó Eu A Cliente Querendo A unha Igual Ela Viu Na Internet Os Dedos Dela Fui Ficar Com Menino E Ele Riu Da Minha Ligere Por Por Que As Mulheres Se Maquiam Tanto Mano Vou Testar Felizmente Casados Um Chamada Perdida Ela Realmente Chegamos Ao Fim Dos Tempos Te Tendo Peça Falsa Da Shein Se Limpa A Mão Deve Limpar A Bunda Também A Batata Depois Que Eu Descasquei Ela Você Confia Em Mim Eu Com Sete Anos Tentando Obter Minecraft De Graça Com Cada Célula Do Meu Corpo Meu Gato Por Fora Por Dentro Mandando Mensagem Bêbado No Outro Dia Vendo As Mensagens Que Mandei Bêbado Minha Mãe Quando Você Morar Sozinho Vai Parar De Graça E Ter Mais Maturidade Eu Morando Sozinho Eu Sou Assim Chama Vem Vou Nada Quando Você Tá De Pé No Ônibus E O Motorista Freia Me Sigam Para Mais Ideias Deus Eu Te Pedi Uma Casa E Não Um Palácio Mas Você Nem Está Vendo O Filme Eu Tu Sim Tem Dias Que Eu Fico Por Isso Aqui De Falar Tudo Que Eu Penso Sem Pensar Nas Consequências Você Não Cansa De Ficar Sozinho Eu Sozinho Por Que Você Tá Online Não Fala Comigo O Clima Na Minha Cidade Tá Desse Jeito Só Os Articóre E Memes Vão Entender Amor Tá Em Casa Sim Amor Então Tira Print Do Teu Wifi Agora Que Jogada Foi Essa Impossível Mãe Olha O Arroz Pra Mim Vou Sair E Já Volto O Arroz Eu O Que Você Tá Planejando Fazer Nesse Carnaval Eu Fazendo Escondidinho Melhor Eu Ir Tomar Meu Remédio Meu Irmão Deixei Refrigerante Pra Você Na Cozinha O Refrigerante Gente Eu Tô Muito Feliz Tirei 10 Na Redação Do Enem Essa Vai Pra Minha Professora Que Sempre Disse Que Eu Não Ia Ser Nada Voltei Voltei Mãe Aquele Sonho De Ser Independente Não Gostei Meu Gato Subindo No Colo Após Ficar Duas Horas No Sol Quente Eu Os Cigarros Vão Te Matar Um Dia Fique Sabendo Ah Cala Sua Boca Vai Aquelas Lutas Fodas Que São Inesquecíveis Caralho Bis É Muito Bom Vou Comer Só Mais Dois Vai Se Fude Com Minha Caixa Inteira Leonardo DiCaprio Correndo Até Jonaio E fingindo Ser Um Fã Tirando Fotos Ninguém Absolutamente Ninguém O Personagem De Ony Pies Pai Eu Fui Adotado Foi Mas Te Devolveram Pra Gente O Garoto Vendo A Foto Que O Pai Dele Tirou Como Me Sinto Sem Camisa Em Casa Como Me Sinto Sem Camisa Na Rua Todos Meus 206 Ossos Estalando Quando Ando Pela Casa De Madrugada Mãe Toma Cuidado Senão Neném Da Mamãe Machuca Mãe Vira De Costas Bebê Pulando Do Berço Minha Mãe Depois Invadir A Área 51 E Roubar Controle Que Pausa Jogos Online Vou Jogar O Jogo De Tiro Tela De Carregamento Jogue Para Sobreviver Eu Não Me Importo Com Su Arte Marcial Sem Sentido Se Você Quer Ser Forte Basta Adicionar Mais Força Cara Eu Vendo Criança Mimada Que Ficou Gritando No Mercado Apanhando Dentro De Carro Eu Casualmente Chegando No Primeiro Dia De Aula Na Minha Nova Escola Eu Depois De Dizer Arigato Gozaimazu No Restaurante Japonês Eu Na Casa Dos Outros Eu Em Casa Pose Bom Oceano Hades Submundo Zeus Monte Olimpo Afrodite O Combate Será Na Cama Fui Fazer Comida E Queimei Ovo Nunca Mais Faço Comida Pilada Fãs De Livro De Terror São Tipo Que Palavra Assustadora O Final Que Todos Gostaríamos De Ter Visto Em Crepúsculo Eu Misturando Um Monte De Produtos Para Limpar O Banheiro Ninguém Trinaças Quando Tem De Colocar A Data De Nascimento Num Jogo Ou Rede Social 1981 Eu Descobri A Diferença Entre Crédito E Débito Criança Não Tocofone Mãe Olha O Aviãozinho Criança Automaticamente Eu Indo Enfrentar Os Bós Do Jogo Com Os Conselhos Que Meu Irmão Me Deu Helicóptero Passando Pessoas De Todas As Idades Eu Sentado Na Minha Cama Depois De Acordar Já Pensando Na Hora De Dormir Rolesinho Eu E Meu Parceiro O Mês Que Eu Nasci Não Define Quem Eu Sou Eu Sou A Florzinha Foda-se Obrigado Homem Aranha Por Salvar O Bolo Esse Mês Vai Me Sobrar Uns Trocados Um Gás Quando Alguém Fala Que Café É Ruim Segura Minha Garrafa Tem um cachorro Na sala Pergunta se ela já tem grupo Fazer a rosa é minha paixão Quando a gente tava na escola e o grupinho de dança ia começar a apresentação Amor Boa Doutar Eu Tentando tirar um cochilo depois do almoço Diabo É isso Calor Do Cão Álcool Deste Lado Álcool Do Outro Lado Nova Bota Tendência Para 2023 Minha Meta Eu No Trabalho Os Aliens Nervosos Porque Eles Vão Ter Que Aparecer Agora Que O Canadá Derrubou A nave Deles Dinheiro E Vergonha São Duas Coisas Que Eu Não Tenho Eu Olhando Pro Céu Pra Ver Se Já Começou A Invasão Alienígena Plantas Na Rua Concreto Que Aconchegante Plantas Em Casa Isso É Água Da Torneira Eu Sou Alérgica Tudo Tem Limites Menos Meus Amigos Eles Riem Até De 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 Alurgo Casa Para O Carnaval Com Vista Para O Pão De Açúcar Com A Ajuda Do Senhor Eu Vou Vencer O Senhor Quando Eu Encontro Alguém Menor Que Eu Pega Um Saquinho De Surpresa Pro Tio Lá Mas Não Fala Que Eu Pedi Não Tenho A Sensação De Que Se Eu Chegar Perto Desse Cachorro Ele Me Dará Um Sábio Conselho Quem Você Conhece Que Tomaria Tudo Isso Antes Agora Eu Avisei Que Esse Negócio De Correr Atrás De Moto Não Ia Dar Certo Quando Eu Pego Confiança Com A Pessoa Quando São Seis Da Tarde E Você Vê O Cheger Chegando Com Pizzas A Promoção Aurea Em Engenheiro Você Disse Que Gostava De Ficar Em Casa Em Casa Noturna Amor Ouvi Um Barulho No Quintal Solta Obsteca Para Ele Ir Ver Obsteca Você Aceita Nossos Termos E Condições Eu Sem Ter Lido Nenhuma Linha Aceito Sim Tenho Que Aproveitar Minhas Folgas Me Divertir Mais Me Distrair Eu Na Folga E Pensar Que Terminamos Ontem Eu Que Vivo Trabalhando Meus Amigos Que Só Dormem Neide Olhe Isso Neide Tira Uma Foto Minha Aqui Neide Pro Povo Pensar Que O Dinossauro Tá Engolindo Neide Quando Você Vê Essa Imagem O Que Vem Na Sua Mente Ai Peter Por Que Você Me Arranhou Ué Homem Aranha Admita Você Já Torceu Por Eles Eu Com Seis Anos Esperando Minha Mãe Escolher Minha Roupa Depois Do Banho Um Mês De Academia Já Sinto A Diferença O cachorro Está Feliz Porque Ele Não É O Único Culpado Minha Namorada Queria Ter Uma Conversa Comigo Sobre Eu Ser Muito Infantil Mas Ela Não Sabia Senha Para Entrar Mulheres Não Confio Em Ninguém Homens Passa Aproximação Para Minhoza Esqueci A Senha Meus Dentes Dentes De Um Arrombado Que Viveu Há Mil Anos Atrás Te Amo Eu Também Trem Bola Eu Em Uma Chamada De Vidro Não Aceito Menos Que Isso Senhor Eu Pedi Um Bar E Não Um Paraíso Se A Coisa Fosse No Brasil Socorro Como Colar Na Prova Apenas Portugal Avisem Os Abóboras Que Trago Novidades Existem Muitos Dias Com Experiências Marcantes Mas Esse Dia Foi Transformador Como Sequestrar Um Italiano Te Bones Os Guri Você Está Em Choque Eu De Pé No Ônibus Lendo A Conversa Dos Outros Minha Visão Visão Das Formigas O Professor A Escola É Como A Segunda Casa Eu Quando Eu Abro A Câmera Frontal Sem Querer Olho A Eu Quando Você Acorda Aleatoriamente Dois Minutos Antes De O Alar Me Tocar Não Estudei Nada E Tirei Seis Pra Mim Tá Ótimo Tenho Que Parar De Gastar Dinheiro Com Besteira Eu Com Dinheiro Problemas De Matemática São Tipo Olha Quem Acabou De Voltar Da Harmonização PS5 Fica Sem Estoque Em Poucos Dias Youtubers Há As Pessoas Ricas Sabem Se Vestir Melhor Pessoas Ricas Itzme Malário A Comida Que Eu Esqueci De Tirar Do Meu Quarto Pra Quem Não Sabia O Que Tinha Embaixo Das Vitórias Régeas Sempre Tem Um Senhorzinho De Óculos Ouvindo Música Esse Estudante Já Está Em 2049 O Brasil Começou A Dar Errado Quando Tiraram O Patrocínio De Cerveja Da Cabine De Votação Não Aceitamos Pix Como Eu Vejo Eu Tentando Achar Um Rumo Na Minha Vida Nunca Mais Compro Nada No Viche Pastel Caminhoneiro Voltando Pra Casa Depois De Fazer Uma Entrega No Rio De Janeiro Carioca Puxando Assunto Ei Você Já Levou Um Tiro Diga Dona Chica Que Eu Voltei Turma Da Mônica Hoje Em Dia Amizade Bondade E Igualdade Social Turma Da Mônica Antigamente Tá Porra Chico Bento Calma Cara E Quanto Anos Nossa Eu Quase Esqueci Pai Olha Isso Deixa Eu Ver KKK No Brasil No Resto Do Mundo Condomínio João De Barro Quando Você Cumprimenta Alguém Na Rua E Ele Te Ignora Queria Estar Assim Na Janela Da Pessoa Que Eu Gosto Eu Trabalhando Duro Os Que Não Trabalham Nunca Limpei O PC E Ele Tá De Boas O Processador Não Vai Ter Jeito Vou Ter Que Usar Boné Ai Que Saudades Da Escola Eu Quanto Ia Eu Levantando Todos Os Dias Disposto A Ser Uma Pessoa Melhor Uma Hora Depois Quando O Alarme Toca Colto A Mão No Bolso E Sinto O Celular Na Rua Na Piscina Você É Indeciso Eu Talvez Ao Vendo Cara É 100% Migalha De Pão Eu Juro Pra Você Aposta São Apostas Naruto Ganhando Sua Primeiro Beidlade Quando Você Começa A Tocir Forte Mas Lembra Que É Fumante E Provavelmente É Só Câncer Eu Desejo Ser Famoso Você Ficou Sabendo Do Cara Que Foi Morto Por Uma Estrela Cadente Sim Tá Todo Mundo Falando Dele Chegou Minha TV Novinha Da Shop Quando Suas Aventuras São Só Na Geladeira Acho Que Meu Gato Não Está Bem A Vida É Curta Demais Pra Guardar Rancor Eu Assista Dez Episódios De Boa Esponja Antes De Dormir Meus Sonhos Segurança Em Primeiro Lugar Assasino Te Mata Cartão Recusado Assasino Sonhei Com Você E Como Foi Não Lembro Quando João Do Livro De Matemática Compras 250 Bananas Eu No Exame De Matemática Finalmente Trotinete Para Casais Quando Você Acorda Antes Do Seu Amigo Na Casa Dele Security Level Oi Eu Sou Adora E Hoje Vamos Explorar Um Lugar Muito Especial O Inferno Amazonense Vendo Que O Paulista Não Consegue Comer Mandioca Venenosa Sem Morrer Este Cate Alive Iris Quando Eu Tô No Posto E Sinto O Cheiro De Gasolina Sapolitano Homem Ilumina Gelo Para Uma Foto Peixe Voltando Pra Casa De Uber Depois Da Feijoada Na Casa Da Vó Batman E O Fazendeiro Das Trevas Ressurge Volume Cena De Ação Volume Durante Os Diálogos Literalmente Uma Bicibleta De Sete Lugares Tirar 3,5 Na Média Do Primeiro Bimestre No Paz Tirar 3,5 Na Média Do Quarto Bimestre A Nova Tendência O Que Eu Imagino Eu Pensando Como Que Alguém Gosta De Mim Se Às Vezes Nenhum Me Suporto Vou Salvar Esses Tik Toks Pra Assistir Depois Os Criadores Messi Com Sua Esposa Messi Com Gonfinho Minha Mãe Vocês São Irmãos Deviam Se Amar Eu Minha Irmã E Meu Irmão Dá Pra Comprar Duas Pípocas E Um Refri No Cinema Psicóloga Me fale Sobre Alguma Habilidade Sua Eu Começou a Chover O Beira Automaticamente Primeira Vez Na Casa Do Colega Depois Que Pego Intimidade Com A Tia Quando O Safado Haja O Pacote Da Ração Vamos Eu Configurando Vários Alarmes Para Acordar Cedo Mesmo Sabendo Que Vou Desativar Todos Eu Sacola Do Mercado Com Dois Noss Anatomia Do Caneta Azul Garotas No Photoshop Agora Poderei Ficar Mais Bonita Nas Fotos Garotos No Photoshop Dos Mesmos Criadores De Uno Dos Filé Minion Professor Xavier Alguém Poderiam Me Empurrar Ciclope Cugate Quando Eu Estava Correndo Da Minha Mãe E Ela Falava Se Correr É Pior Quando Eu Comia Nescau Escondido E Escutava Alguém Chegando Quem Disse Que Foi Eu Você Tem Provas Fala Se Não É A Cara Do Pai E Vem Magia Ben Des Milhares De Aliens Kevin Imagina Esses Três No Role Dá Pra Ver A Feucidade Das Crianças Próxima Parada Fenda Fenda Biquíni Quando Alguém Desveste O Tênis Eu Só Consigo Pensar Nisso Esse Cara Que Queimou O Sol De Novo E Sua Perna Ficou Parecendo Um Sorvete Napolitano Lobby Mais Comum Em Fortnit Meu Amigo Pare De Gastar Seu Dinheiro Com Besteira Eu Cala a boca E Abre a luz Por Favor Bem Me Quer Mal Me Quer Bem Me Quer Mal Me Quer Tá Vendo Como É Gostoso Quando Você Chega Em Casa E Vê Seu Dog E Ele Te Vê Você Estuda Desenho Por Anos Ai Vem Pássaro E Faz Isso Com Cu O Que Você Faz Tanto Nesse Banheiro Que Demora Um Século Para Sair Eu Seu Bairro É Bem Perigoso Né Que Nada É Tranquilo A Lâmpada De Fora Fui Comprar Um Chinelo Mas Resolvi Colocar Um Prego No Meu Miojo Sabor Thanos Wolverine Tirei Foto Postei No Instagram Harmonização Facial Preço Normal Na Promoção Os Copos Sujos No Meu Quarto Vendo Eu Trazer Mais Um Achei Uma Tornozelera Eletrônica Na Praia Coloquei E Não Consigo Mais Tirar Gente Fui Comprar O Boneco Do Sonic Queria Saber De Onde Veio Essa Porra O Que Nós Somos Chuveiros O Que Nos Queremos Queimar No Frio Bem No Meio Do Banho Desabafo Pro Meu Pai Ele Mas Você Vai Comer Não Eu Não Gosto De Linguiça É Pra Apilar Beleza Então Top 10 Piores Sensações Desconforto Shampoo Condicionador Se Você Nunca Fez Isso Você Nunca Viveu O Ano Tá Acabando A Gate Firme Eu Aguentando Eu Quando Não Estudo Pra Prova Escrevo As Respostas Na Mão Aquele Momento Que Ateu Aprende A Orar Nossa E se Meu Celular Caísse Lá Fora Tomara Que Eu Não Jogue Meu Celular Lá Fora Segura Forte O Celular Internet Lenta Carregando Imagem Internet Lenta Também Mas Dessa Vez Carregando Anúncio Derek Você Viu Meus Filhos Não Vi Posso Ajudar A Procurar Obrigado Por Ser Um Grande Amigo Talvez Eles Tenham Vindo Por Aqui Coisas Impossíveis O Coração Dispara Tropeça Quase Para Meu Deus Meu Pacote Chegou Arquitetura Barroca Eu E O Caixa Se Olhando Enquanto O Meu Cartão É Processado Quando O Motorista Faz Uma Curva Muito Rápida Foca Na Batatinha Não Julgo Também Queria Espero Que Eles Acabem Rápido Preciso Voltar Para Casa Quando O Carro Deixa Você Atravessar Jogador Pisa Nesse Negócio Eu Com Sete Anos Inter Inter Classe Marcado Para Sete Horas Da Manhã Eu As Cinco Da Manhã Meu Pai Por que Você Corta O Cabelo Assim Meu Pai Jovem Eu Riscando Meu Desenho Que Saiu Feio O Cliente Que Estou Tatuando Pensei Pensei Era Um Cachorro Minha Mãe Ele Tá Demorando Demais No Banho Deve Tá Fazendo Besteira Eu No Banheiro Eu Com Oito Anos Bebendo Guaraná Afegindo Ser Cerveja É Das Boas Eu Dizendo Que Erraram O Meu Pedido Mas Tudo Bem Não Tem Problema Não Minha Mãe Eu Perturbando Meus Amigos Pra Tirar Uma Foto Minha A Pose Que Eu Faço Que Isso Professor Eu Mãe Estão Pedindo Minha Certidão De Nascimento Minha Mãe Oh Mãe Tem Uma Mulher Aqui Querendo Falar Contigo Ela Vem Já Moça A Mina Que Se Chama Maria José O Mano Que Se Chama José Maria Minha Vida Resumida Em Três Imagens Eu Te Conto Amanha Eu A Noite Toda A Primeira Tortura Psicológica A Gente Nunca Esquece Agora Vai Ficar Aí Para Sempre O Que Eu Pensava Que Ia Acontecer Quando Engolia A Semente De Alguma Fruta Pessoa Fala A Verdade Se Tu Rir É Porque Você Tá Mentindo Eu Querendo Ir Mesmo Falando A Verdade Me Manda A Foto Que Tiramos Ontem A Foto Quando Eu Caio Na Real E Vejo Que Tô Desafando Comigo Mesmo A 10 Minutos Talvez Eu Esteja Louco Quando Eu Tô Dormindo E Meu Corpo Pula Do Nada Oxi Minha Mãe Passa Uma Hora Escolhendo Toque De Celular Minha Mãe Quando O Celular Dela Toca É O Meu Vídeo gravado No Zoom Lógico Na Dinamarca Mostra Pinguins Fungitivos Já Até Imagino Quem Planejou Isso Foto De Perfil Foto Do RG Sinto Que Desbloqueei Uma Parte Nova Do Cérebro Fal Goins Agora Tudo Faz Sentido Pessoal Tem Como Alguém Trocar De Lugar Comigo Tá Foda Nossa Hoje Eu Vou Limpar Muito Cool Pessoas Nas Questões De Matemática Quando Não Tinha Smart Pones Obrigado Xbox Brasil Suco De Uva Ruim Da Porra Tau Anduk Só Mais Um Dia Normal Aqui Na Vila Continua Rolando Ae Ou Faça Sua Aposta Bolso Verso Um Dos Maiores Memes Fez Propagando Pra Eno A Pia Vendo Que Não É A Mão Que Você Vai Lavar Quando Estou Na Casa De Alguém E o Cocô Não Quer Ir Embora A Vida Imita A Arte Enquanto Isso Nas Redes Sociais Pelo Brasil Tomara Que Seja Rápido Tu Precisando Fazer Uma Ligação Como Como Sinto Comprando Em Amazon Mercado Livre Ali Express Onde Você Mora Faz Muito Calor Então Hoje Terrambo Na Casa Do Ad Professor Florinda E Dona Girafales Vendo Isso Acho Que Esse Leal Vai Espirrar Saiba Aproveitar As Oportunidades Que A Vida Te Dá A Camuflagem Dos Animais Da Natureza Sempre Me Fascina Eu Deito Pra Dormir A Muri Soca No Meu Ouvido Quando Eu Tô Na Fila Do Lanche E Vejo Que A Comida Tá Acabando Eu Tentando Fugir Dos Meus Problemas Meus Pés Com Friozinho Pessoas Nos Anúncio Provavelmente Você Vai Cular Esse Anúncio Eu Correto Tenho Uma Duvida Por que o Bob Esponja se parece mais com o tio dele do que com o pai? Eu Depois da paralisia do sono Como Seria as princesas da Disney se elas fossem misturador de cimento? Professor Não mudam nada nos computadores, está proibido Eu Dei ou se Eu O ingresso prófio me dá Barbie, por favor Quando Quando eu estudava Um ano depois que eu saio da escola Minha letra nas primeiras linhas da prova Na última página A última visão da água antes de você beber ela Onde você aprender a falar tanto palavrão assim? Eu Pra quem nunca viu um banheiro de festa Ele é assim por dentro Preconceito começa quando o guaximim que ensina a roubar se chama RJ Governo Precisamos de guadores de órgãos Eu Dou 26 rins Governo Eu e meus manos depois de terminar a escola E cada um seguir seu rumo na vida Eu Cadê o meu carregador? Minha família Nosso carregador Eu defendendo meu amigo O cara que tava humilhando ele O namorado veio ajudar Pode entrar quem chegou primeiro Eu nas profundezas Vendo todos os memes que me levaram até lá Quando o professor sai e deixa o caderno com as notas Só o CGI de vaca de um simples comercial de leite tá 10 vezes melhor que o CGI da Cheruk Mulheres Não confio em ninguém Homens Porque esse cara tá sendo condenado mesmo Por tentativa de suicídio Eles não sabem que eu sou esquizofrênico Tava cagando mas já voltei Só pra quem estuda meu mano O porrão de você tá Isso é lindo Eu Clico no Shromi Shromi não abre Eu Clico várias vezes para abrir Shromi Marvel com 250 milhões de dólares Shromi O espírito com 5 pesos O fininho apareceu a mente Tu te falando mano Tu comendo só miojo faz 2 semanas e tu suave Vocês comem hambúrguer com casca ou sem casca Eu só como com casca Como eu fico sem camisa Como eu queria ficar Esqueci o garfo Esqueci o garfo Yasmin Eu dei um beijo nele Canais de corte E eu dei As fotos que eu mando As fotos que eu mando quando eu pego em intimidade Eu na prova tentando lembrar em que paz foi a revolução francesa Pai Nosso trabalho é horrível Verdade E quando comem coisa com alho É terrível Garanto que existe coisa muito pior Sou eu Sua perna Espero que não se importe se eu Mulheres com Photoshop Homens com Photoshop Eu com 9 anos com uma tarefa pra entregar em 4 dias Eu agora com uma tarefa para entregar em 4 horas Realmente a gente só dá valor quando perde Que saudades do meu dinheirinho O demônio no meu quarto Vendo um pedaço toda hora Mano Tu tá bem Você só compartilha ótimos memes Pessoalmente deve ser muito engraçada Eu pessoalmente Quando você compra algo pra comer sozinho e o pacote faz barulho A ideia na minha cabeça Eu explicando Eu combinando de sair sabendo que eu não vou A sessão de fotos de quem ainda mora com os pais Só os mitos conseguem fazer isso Meu irmão é gentil comigo Eu, suspeito Eu descobrindo quem gasta todo o meu dinheiro Vendi a única TV de casa pra comprar um PS4 Eu, fico em casa no horário de aula Ah, todo mundo está na segunda aula agora Quando você tá na balada e tem uma visão da Raven Eis que você é indiano e vê dois caras numa vaca Ó os deuses, mano Enquanto nos estamos em 2017 Ele já está em 2049 Pegando um busão pra ir pra aula Quando você é paulista e vai morar em Chernobyl Que tipo de ar puro é esse? Quando você é pronta e sua mãe vem brigar com você Prepare-se para a encrenca E seu pai chega Encrenca em dobro Quando você está na metade da música Mas sente que não desfrutou dela o suficiente Eu fritando o frango Quando você toca nos bolsos e não sente o celular Carinha feliz Carinha de anjo Carinha que mora logo ali Quando você se engasga bebendo água E beber água pra se desengasgar da água Pronto mãe, terminei de lavar a louça Nesse dia eu tava chorando escondido Deixa eu tomar um gole de café pra ver se dou uma animada Um gole de café Quando o vendedor da loja vê você voltando pra comprar algo Depois que você disse Na volta eu compro Impossível Nossa seu pai parece ser bravo né Minha mãe Meu pai Bom dia Você tem algo contra a tosse? Não, pode tossir a vontade Eu E a veia Como é que você tá? Minha mãe Veia é a sua mãe Eu Eu indo fazer qualquer coisa em casa Vou colocar uma musiquinha Quando a pessoa pensa que é bonita só porque tem olhos verdes Minha infância em uma imagem Pessoa me olhando de eu perder a timidez E começar a falar sem parar Quando você está comendo Mas já está pensando na próxima comida Vendo semi novo Preço a combinar Tap Me dê uma nota Eu Nunca pergunte de novo Tap Renovando com a minha mãe por mais dois anos na casa dela Eu no meio da fofoca Fingindo que não sei de nada Se o Barney conseguiu Eu também consigo A primeira tatuagem a gente nunca esquece As coisas que dou risada Olha essa obra de arte Quando peidam no ônibus e a janela no ar Impossível alguém medir menos de 1,65 Eu Como eu vejo cerveja depois do primeiro gole Minha mãe Qual é o meu e-mail e a minha senha Eu Fui no mercado hoje e olha quem eu encontrei Eu com nove anos vendo a Maria Joaquina Amassando as flores que o Cirilo deu pra ela Quando você pensar que eu tô indo já tô voltando Minha mãe me chama de besta quadrada Minha mente Mano você passou por mim na rua e nem falou comigo Minha visão Minha mãe Vou botar uma senha no meu celular pra você não mexer mais A senha Vende-se Fiat Touro ainda bezerro Quando você pode destruir o mundo Mas não pode destruir a solidão Eu nunca entendi o que toca na música Minha mãe Não brigue com meu neto Ele é o anjinho O anjinho Devo ter 2 reais na conta Abro a conta e tem 6,75 Eu Pessoa Fica à vontade Você é de casa Eu Eu nem sou de rir fácil Coisa boba Ah Eu Surtando Explicando o motivo Eu sentada sem fazer nada porque tenho muitas coisas para fazer O entregador chegando na minha casa pela décima vez no mês Outra vez encomenda da chopei pra essa menina O que você almoçou hoje? Massas italianas com frutos do mar Quando o assunto é pegar ninguém Eu Quando eu tô quase me controlando do meu ataque de riso Olho pro meu amigo e ele tá assim Nunca mais jogo uno com um estudante de direito Doze horas assistindo séries Uma hora no trabalho Só um porque eu descobri a tempo Não esse pone 13 não serve mais Preciso o 14 Por favor aguente só mais 4 anos Professora Hoje a prova é em dupla Eu e meu amigo olhando pra prova sem saber uma questão Olha, se você não me ama Então não me ligue Não passe na minha rua Sejamos honestos Ninguém gosta disso E você tá dormindo bem Eu Eu no trabalho fingindo que não estou morrendo de sono Eu Tchau, tchau.